operação de rotina da polícia. Ele era presidente da Associação dos Moradores do Setor Jardim Botânico. Durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, Divino de Freitas, de 44 anos, foi recapturado no Parque Santa Rita, em Goiânia. Ele já tinha mandado de prisão por roubo, extorsão e outro por estelionato, crime pelo qual já teria cumprido pena, segundo o próprio suspeito. Eu fui abordado, eu dei uma questão de 95, foi muitos anos atrás. O acusado confirmou que pela quinta vez é o presidente da Associação dos Moradores de Bairro do Jardim Botânico, que fica na saída de Guapó. Os próprios policiais não entendem como o homem tão conhecido na região ainda estava foragido. Ele alegou, ele sendo presidente da Associação de Moradores do Jardim Botânico, ele é muito conhecido, todo mundo conhece ele na área, às vezes acontece de passar batido.